Já tá, já tá bom. Já tá, já tá pra mim, já tá bom. Ora, vamos fazer... Vamos na descolagem. Vamos lá, vamos lá. Tá, seí, seí? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Opa, espetáculo. Fogo. Opa, fogo. Parece um autentico avião esta merda mesmo. Fogo. Opa, fogo. Nunca pensei, pá. Opa, fogo. A sério, pá. É um show, pá. Digo-te mesmo. Espetáculo. O que é que achas que o pessoal anda sempre no ar, é? Fogo, opa. Olha-me cá ver aqui. Matar aqui isto, nem mais. Fogo, opa. Já cortei o som. Acortaste? O meu já cortei. É, pá. Nunca pensei, pá, que isto fosse assim. Pensei que ia ter bueda-medo mesmo. A sério, tu não tens medo nenhum, pá. Foi mesmo a confiar em ti, pá. Isto é descolagem? Fogo. Sertinho, devagarinho. Tirei.